Fala pessoal, estamos aqui na loja KTV, aqui na Rua Jolie, número 466, a loja sensacional aí de tecidos, tem muita coisa bonita aqui pra você que tá procurando matelassé, que tá procurando tecidos pra modinha, tecidos aí pra cortinas, loja especialista aí em cortinas, tá bom? Então tem muita coisa ali pra você que tá procurando aí pra revender, pra fabricar, tá? Ou até mesmo sob medida pra sua casa. Mas se você tá procurando preço bom, é aqui. Vamos aproveitar, pessoal, se inscreve no canal, já dá um like, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve e ativa aí as notificações pra você não perder nada, que tem muita coisa boa pra você, tá ok? Então, vamos entrar, vamos conhecer a loja que tá bem legal, vamos lá. Pessoal, olha só, mais opções aqui de tecidos, que a gente chegou aqui numa área onde tem os tecidos mais prime, tá? Aqueles tecidos mais delicados, tá? Que você que procura fazer uma cortina ou algum produto com um tecido mais sofisticado, tá? Olha só, esse tecido aqui, qual que é o nome dele, qual que ele é, o pessoal usa pra queijo? Esse daqui, ele é um linho francês. Certo. A trama dele é um pouco mais delicada também, é pra cortina. Uma cortina mais leve, que ela necessite de um forro, até mesmo quando você quer uma transparência, tá? Legal. O de cima, ele é um gase de linho. Gase de linho, ele tem uma procura grande também. Que ele é um tecido mais transparente, mas ele fica bem delicado na cortina também. Muito bonito, pessoal, olha só. Gase de linho também, ele é muito bonito, olha que corzinha bonitinha. Olha que tecido bacana, pessoal. Ele fica bem elegante no ambiente. Olha que você colocou a mão ali, deu pra ver a sua mão, então ele é transparente sim, tá? Tem um branco aqui também, pessoal, olha só. Ó, vou colocar a mão aqui, ele é mais transparente, mas é bem delicado, um tecido bem delicado. E aí, esse aqui é o que, Ju? Esse já é um crepe orgânico, ele também é da mesma família que o gase de linho, só que a trama dele é um pouco mais abertinha também. Ó, pessoal. Então ele tem uma cara de um linho mais natural. Ele é muito delicadinho, né? Sim. Bem bonito. Fica com a cortina bem delicada, bem elegante no ambiente. Aquela cortina que você coloca assim na sala, uma sala que entra bastante luz, fica bem bonito, pessoal, bem sofisticado, tá? As cores neutras aqui, a loja tem bastante cor neutra aí, tá em alta, né? Tem também cor viva, mas tem bastante cor neutra aqui pra você fazer aí uma cortina bem elegante aí pro seu ambiente. O que mais, Ju? Aqui temos o linho aquarela, que já são os linhos desenhados, caso você goste de um tecido mais trabalhado. Tem tanto na estampa floral, assim também. Olha esse, bem bacana, bem bonito. Bem diferente. Bem bacana mesmo. Pessoal, lembrando que tudo isso aqui é na Rua Jolie, 466, aqui na loja KTB, tá? Fachada, uma fachada roxa linda aqui. Você vai encontrar aqui a loja. Fica 10 a 15 minutinhos aí da estação Bresser, tá ok? Ou da estação Brás também, a mesma distância. Então é bem facinho de você chegar aqui. De Uber também dá, de carro dá. Tem um monte de estacionamento aqui por perto, então não tem desculpa. O que mais, Ju? Aí aqui nós temos os crepes de linho, também é da mesma família do gás de linho, do crepe orgânico, só que ele já tem uma trama mais fechada. Olha, pessoal. Então você que busca uma cortina com a trama um pouco mais fechada. Tá bom. E o pessoal usa isso aqui pra cortina também, Ju? Cortina também. Todos esses que nós mostramos são pra finalidade de cortina, tá? Ó, bem legal, pessoal. Olha que bacana isso aqui. Várias cores neutras, várias coisas lindas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês enxergarem bem um pouquinho mais. Da textura, porque às vezes aí de casa, você fica com dúvida da textura, né? Da gramatura. Sugiro você entrar em contato aqui, que o pessoal é especialista, tá? Chama no WhatsApp. Vou deixar um link aí na descrição do vídeo. É só clicar, só clicar no link. Você já fala direto com a loja, sem preocupação de ficar digitando aí, número de WhatsApp ou marcando aí qual que é o telefone da loja. Então tem várias opções aqui pra você. É só clicar no link aí. O que mais, Ju? Vou mostrar também uma novidade que chegou aqui na loja, que é o olhinho blend. Blend? Isso. É uma mistura, então. Isso. Ó. Olha. Que bacana, pessoal. Então ele também tem várias cores, fica uma cortina bem sofisticada também. Eu sei que procuro um... Ele é mais fechadinho, né, Ju? Isso. Dependendo do ambiente, às vezes ele necessita de forro, mas entre os outros ele é o mais fechado. Ele é mais fechadinho, ó. Não dá pra ver aqui, tá? A mão do outro lado. E tem uma luz, pessoal. Aqui na minha câmera tem uma luz que dá pra refletir legal e não tá passando, tá? A iluminação, não. E ele tem todas essas cores aqui. Todas essas aqui que estão no meio. Isso. Ó, então é esse marronzinho, tá? Tem umas cores aqui. É um blend mesmo, né? Uma mistura aqui de cinza com verde, cinza com marrom. Ele é mesclado, né? Marrom, uma mistura bem legal. Uma mescla. E aqui já é outro, né, Ju? Aqui já é outra opção. Esses aqui eles já são também uma novidade aqui na loja, que é o crepe xadrez. Ele lembra um crepe de linha, ele é mais grosso que um voal. Só que ele tem os trabalhados, né? Olha que lindo, pessoal. É uma coisa que tá saindo bastante também. Vou chegar pertinho e dá pra ver muito bem aí a textura dele. Esse aqui também, né, Ju? Todos eles. Aí tem uma variedade grande de cores. Olha que bacana. Vou passar devagarzinho, pessoal, pra vocês conseguirem enxergar aqui. Tá? As cores. Bem legal mesmo, bem bonito. Que mais, Ju, que a gente pode mostrar pro pessoal? Nós temos também os YG, caso você queira uma cortina mais leve, mas que ainda seja trabalhada. Então eu tenho umas opções aqui também que são novidades na loja. São todos esses. Todos eles que eu mostrei tem três de largura, tá? Então ele tem um aproveitamento legal pra cortina. Aham. Três de largura esse? Isso. Legal. Todos três de largura. Olha, pessoal, várias cores também. Lembrando, pessoal, que a gente tá ressaltando aqui. Ah, é tecido pra cortina. Ah, é tecido, pessoal. É tecido, tá bom? Dá pra você fazer o que você quiser com o tecido. O tecido é maravilhoso. É claro que a loja aqui é especialista em cortinas. E aí, pessoal, se você quiser escolher o tecido, é só escolher o tecido que aí a loja faz, né, Ju? Explica aí como é que faz. Você vem, traz a sua medida, tanto pelo WhatsApp ou pessoalmente, passa pra nós, tá? E nós indicamos a quantidade que você vai precisar, tudo certinho. Você escolher o tecido do seu agrado, o modelo que você quer, nós fazemos o orçamento e passamos o valor final. Tá bom? Legal. E aí tem uma lógica certa, né? Se, tipo, a parede é 5 metros, tem que ser pelo menos... No mínimo, dobra. A gente dobra, né? Então, no mínimo, lá, você precisa de 5 metros, mas se você gosta de uma cortina mais cheia, mais rica, a gente encomenda levar até 3 vezes o espaço. Então, vai de gosto do cliente, tá? E aí, pra ficar aquelas ondinhas, né? Isso, pra ficar bem fechadinha, a gente fica 3 vezes o espaço. Bem legal, pessoal. Então, ó, a gente mostrou um monte de tecidos aqui pra você. Você decide o tecido que você quer usar, tá? E eles fazem a cortina. Ah, eu quero tecido, mas eu não quero cortina. Ok. Tecido é tecido, pessoal. Você leva o tecido pra você já da forma que você quiser aí no seu ambiente. Tem várias opções de tecidos lindos pra você, pra você fazer do que quiser com ele, né, Ju? Do seu gosto. É do seu gosto. Isso aí. Som, 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 som. Pessoal, olha só. Mais uma opção de tecidos aqui. E esse tecido aqui é o quê, Ju? Explica pra gente. Esse é um válido de linho bordado. É. Então, uma cortina que também sai bastante, ela é novidade aqui na loja. O pessoal procura bastante. Ela já não é aquele bordado barrado, tá? Esse ele não tem barrado, mas ele fica bem elegante no ambiente também. Não é porque ele é trabalhado que ele vai ser aquele tecido super chamativo. Ele fica bem legal. Bem delicado, né, Ju? Isso. Bem delicado. Bem delicadinho. Ó, pessoal. Bem delicadinho. Tem aqui umas texturas nele, né, aqui em alto relevo. Ó. E pra você ver bem, tem uma luz aqui na minha câmera e aí ela dá uma realçada aí, tá? No desenho. Tá bom? Vou ficar aqui um pouquinho de mais longe pra vocês verem aí como que é o desenho, tá? Num tecido por inteiro. Tá? E aqui outras opções, né, Ju? Isso. Esse é o capo Ferrari. Ele lembra bastante o crepe de linho, tá? Também é um tecido bem com a trama mais fechada. Ele é bem fechadinho, né? A única diferença entre ele, o crepe de linho e o crepe Ferrari é que esse tem 2,80. Então ele é um pouquinho menor a largura dele, tá? 2,80. E esse aqui que a gente acabou de falar é quanto? Esse tem 3. 3 metros. 3 metros. Todos os cortes é a partir de 1 e 1 metro. Vocês já estão cortando e enviando, Ju, ou não? Tem uma quantidade mínima de envio. O corte mínimo é 2 metros. 2 metros. Então a partir de 2 metros nós já enviamos. A partir de 2 metros de corte aí já envia aí pra todo o Brasil, tá, pessoal? Então vale a pena, eles enviam por correio, por transportadora, por motoboy, se tiver por aqui, por perto, em São Paulo, tá bom? A loja fica aqui na Rua Jolie, 466, é isso, né, Ju? Isso. 466, o WhatsApp da loja é o 940338779, a loja é repleta de opções de tecidos, a gente já mostrou aqui pra você no vídeo, um por um, entre em contato no WhatsApp aí, se você não conseguir marcar a tempo, tem um link aí na descrição do vídeo, é só clicar que você já cai aqui no WhatsApp da loja, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, entre em contato com a loja, aproveita, pessoal, clica aí no curtir, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho aí pra você receber todas as notificações dessas lojas lindas aqui do Brás, loja de fábrica. Pessoal, estamos aqui na KTB, aqui com a Ju, tudo bem, Ju? Oi, gente, tudo bem? Ajudando um oizinho pra gente, pessoal, só relembrando aqui, já tem vídeo no canal da KTB, né, Ju? E é a loja que é especialistas em tecidos, né, Ju? A gente vai falar o que agora hoje aqui? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da... Corta! Vamos lá!